O diálogo é o melhor caminho para um relacionamento saudável e ele deve estar presente em todas as fases, desde o primeiro contato, passando pelo namoro e sempre durante o casamento. E para ajudar nesta missão, os nossos professores Renato e Cristiane Cardoso criaram a Caminhada do Amor, que acontece desde 2012, um dia especial, repleto de atrações e dedicado exclusivamente ao diálogo. E o melhor, você não vai pagar nada por isso. O evento é gratuito. E esse ano, o evento aqui na capital paulista acontece no Parque Vila Lobos. E eu vou mostrar para você que vem de transporte público, como é fácil chegar até lá. De qualquer lugar do metrô que você estiver, desembarque sempre aqui na Estação Pinheiros. Agora, você vai fazer a transferência para a Linha 9 Esmeralda. É só subir cinco lances de escada rolante e pegar o trem no sentido Osasco para a Estação Vila Lobos Jaguaré. É rapidinho, são cerca de sete minutos e duas estações, Cidade Universitária e Vila Lobos. Pronto, já chegou. Daqui até a entrada do parque, é um caminho super tranquilo. A gente vai caminhar por essa passarela metálica e vamos ver quanto tempo dá até lá. O legal é chegar com antecedência para curtir o caminho sem pressa e apreciar a vista. Que, aliás, é bem agradável. Daqui, dá para ver o mais novo cartão postal da cidade. Essa roda gigante que fica dentro do Parque Cândido Portinari, com 91 metros de altura, 80 metros de diâmetro e 42 cabines. É a maior da América Latina. Bom, foram menos de dez minutos de uma caminhada tranquila, apreciando a paisagem e pronto. Chegamos. Daqui para frente, é só estar com esse guia de perguntas em mãos, que eu não vou revelar quais são para não estragar a surpresa, mas que eu garanto que vai te ajudar muito nesse diálogo. Deixar as distrações para o lado de fora e aproveitar para conversar com o seu par com tudo que a caminhada do amor tem para oferecer, incluindo uma palestra ao vivo com a Cristiane e o Renato. Então, casados, solteiros, namorados ou, quem sabe, pretendentes, estão todos convidados. Então, se prepare, porque no dia 20 de abril, a gente se encontra aqui, The Love Walk 2024. Sobre a chegada através de linhas de ônibus, consulte o site sptrans.com.br. Já para quem vende carro próprio, é possível estacionar dentro do parque, com entradas pelos bolsões A e B, pela Avenida Queiroz Filho, e bolsões C e F, professor Fonseca Rodrigues, estacionamento é pago. E para mais informações sobre The Love Walk 2024, acesse caminhadadoamor.com. E para mais informações sobre The Love Walk 2024, acesse caminhadaamor.com.br.